Essa daí eu sei Ô meu vão, cuidado com as amizades de lá Fala que é teu amigo, te chama até de parceiro Mas só encosta contigo quando tu tá com a dinheiro Ô meu vão, ô meu vão Cuidado com as amizades de lá Fala que é teu amigo, te chama até de parceiro Mas só encosta contigo quando tu tá com a dinheiro Mas só encosta contigo quando tu tá com a dinheiro Mas só encosta contigo Amigo falso é assim, tá ligado né Will? Quando tu tá com a dinheiro, quando tu tá com a dinheiro Mas só encosta contigo quando tu tá com a dinheiro Quando tu tá com a dinheiro, quando tu tá com a dinheiro Só encosta contigo quando tu tá com o dinheiro Ô meu vão, cuidado com as amizades de lá Fala que é teu amigo, te chama até de parceiro Mas só encosta contigo quando tu tá com o dinheiro Ô meu vão, ô meu vão Cuidado com as amizades de lá Fala que é teu amigo, te chama até de parceiro Mas só encosta contigo quando tu tá com o dinheiro Mas só encosta contigo quando tu tá com o dinheiro Mas só encosta contigo Amigo falso é assim, tá ligado né Will? Quando tu tá com o dinheiro, quando tu tá com o dinheiro Mas só encosta contigo quando tu tá com o dinheiro Quando tu tá com o dinheiro, quando tu tá com o dinheiro Só encosta contigo quando tu tá com o dinheiro Tchau.